Música Galerinha, aqui é o HGX trazendo mais ruim aqui pra você Hoje é demais o canal parceria Como vocês sabem, a gente tá trabalhando com os canais parceria Divulgando, se você ainda não é parceria Coloca aqui, hashtag parceria nos comentários E a gente conversa, bate um papo E a gente se torna parceria Hoje é do canal Thales of Produções O set de hoje é ReZero ReZero reagindo ao rap do Subaru Eu percebi que a galera gosta muito de ReZero Se você gosta, coloca aqui nos comentários Falem demais Produção, coloca o Riet na tela Música Música Sempre antimirei meu pai por ser popular Música Sempre antimirei meu pai por ser popular Por isso eu decidi qual ele ia me tornar Mas como pessoas tomaram o meu lugar Medo dele envergonhar Atenção só fez eu me enganar Sem amigos fiquei Refém do medo Aceitei Em um mundo paralelo e focar E pra enlouquecer nesse inferno eu fui jogar Preso do mundo de mortos e humanos de bandidos Uma garota me salvar Mesmo eu não tendo noção do tamanho dos escritos Dando o seu amuleto Juro eu vou trazer de volta Minha garota é o ponto de Ines O que aconteceu só eu carrego o caminho Eu não posso contar Essa é a minha audição E se eu revelar Todos morreram Tá doendo essa dor Eu tô com medo Tá doendo Recorrer a morte Nada eu poder fazer Tão fraco por dizer Como eu não pude ver Deixei a Emília morrer Não vai mais acontecer Recordo da morte É pra maldiçar Mesmo tão cansada Tão somente avisa Como for salvar Não vou permitir a morte não alcança Eu vou recortar As calmas ainda em contar Não vou permitir a ser Quando a morte já acaba Não posso te contar Você corre em perigo Pela sua segurança Não se envolva mais comigo Não tive escolhas A não ser sumir A morte me persegue Onde quer que eu vá Não existe como fugir Tá sendo difícil Mas eu não sei bem o que eu devo fazer Não sei se consigo Achei que você fosse a única pessoa que fosse entender Eu não posso te olhar nos meus olhos como vejo uma outra pessoa Não poder te contar não quero o que doa Duvida sobre você aqui dentro Você vou arrumar Reimando o final Ela corre em perigo Então algo eu preciso fazer Um dia Viva Essas foram as últimas palavras Que ela conseguiu dizer na minha frente Por classe de morrer Sou dos caminhos Me leva a desistir de tudo Eu tô fazendo o impossível Mesmo é o meu de ano Não quero ver você partir É por isso que eu luto Você me motivou na luta Continuar tentando Obrigado Você mostrou que isso eu posso mudar Vamos recomeçar torcendo E você verá que o homem que você ama O herói irá se tornar Retorno da morte até a maldição Vez mundo cansado com a mente ao pensar Vamos só salvar Não vou permitir a morte me alcançar Vamos retornar até o mal sair e encontrar Vamos ver o dia até quando a morte só acaba Eu fiz isso porque eu te amo Emília Quero estar com você e ter uma família Você não tá sozinha eu vou te salvar E se existir um motivo pra se odiar Falarei dos mil motivos pra que se sinta bem Não me prometi E seu grande herói eu serei Um, eu vou te salvar Obrigado.